Na penúltima semana deste mês acontece a tão esperada Black Friday. É um verdadeiro torra-torra de produtos e já tem lojas antecipando promoções e descontos. Mas é preciso ficar atento aos seus direitos para não ser enganado antes e nem depois da compra. Difícil encontrar alguém que não goste de uma promoção. O que você acha da Black Friday? Ótima, excelente. Em novembro é mês de Black Friday, que leva milhões de consumidores em boa parte do mundo às compras. Sejam elas nas lojas convencionais ou pela internet. Mas será se todos acham a Black Friday confiável? A Black Friday acontece no dia 23 de novembro, mas muitas lojas às vezes antecipam as promoções. Na internet os anúncios estão por todas as partes, descontos considerados tentadores, mas que em muitos casos podem ser uma armadilha. Já que muitas vezes lojas costumam subir os valores pouco antes do dia dos descontos, para baixá-los ao preço normal na hora da promoção ou diminuem o valor em pequenas quantias. Essa advogada, especialista em direito do consumidor, deixa dicas importantes para que o cliente não seja enganado. Eles aumentam o preço às vésperas da Black Friday e depois colocam descontos de 50%, 60%, quando na verdade o preço do produto está saindo mesmo e às vezes até mais caro do que o preço anterior. Então o consumidor deve ficar atento a esse tipo de oferta, deve ficar atento ao site que ele está comprando, se é um site seguro. Hoje nós temos opções de verificar se realmente o site é seguro ou não. Esse período é um período em que muitas pessoas trabalham com a questão da fraude, eles fazem, realizam, constroem sites que são fictícios, onde o consumidor clica num site e direciona para um outro site que não é o site da empresa. Então são cuidados que o consumidor precisa fazer e verificar antes de fazer qualquer tipo de compra nesse período de Black Friday. Importante lembrar que uma empresa, ao fornecer qualquer tipo de produto, precisa cumprir uma série de determinações. O cliente, caso se sinta lesado, deve procurar imediatamente os órgãos de defesa do consumidor. Se o consumidor comprou, se arrependeu, que é o direito de arrependimento, não gostou do produto, ele tem um prazo de sete dias para poder devolver este produto e receber o dinheiro que pagou de volta, sem custo nenhum.